Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, meu pastor presidente é o pastor Sostin e Silvia, a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo, estamos mais uma vez aqui para comentar as revistas da Editora Betel Dominical, quero agradecer pelo seu carinho, pelo seu companheirismo, pelo seu amor, pelo seu afeto, por estarmos aqui todo domingo para podermos estudar a Escola Bíblica Dominical, essas revistas da Editora Betel, que tem sido uma benção, estamos no quarto trimestre, estamos estudando sobre o livro de Judas, estamos estudando a terceira carta, a terceira epístola de João, foi escrito pelo nosso pastor conferencista escritor Alex de Melo Cardoso, estamos sendo muitíssimo abençoados, estamos na lição 6. Se você não nos conhecia e está chegando aqui agora, eu sou um pastor que tenho postado aqui nesse canal Boa Semente e nos mensagens, pregações, devocionais e estudos da Escola Bíblica Dominical, pois sou professor na vida secular e também na igreja e tenho dedicado a minha vida ao ensino, aqui só falamos de Jesus, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário que é muito importante, clica no sininho e todas as atualizações para você não perder nada, porque tem muito conteúdo aqui bacana, tenho certeza que você vai gostar. Depois compartilha com todo mundo, com o grupo da igreja, com 10, com 15, com 20, vamos bater aí a meta e chegar aos 20 mil, então me ajuda, compartilha aí com mais e mais pessoas, me ajudando a levar essa boa semente. Tenho certeza que você não vai se arrepender, mas pelo contrário, vai estar nos ajudando nessa tarefa de levar aí a palavra de Deus. Bom, prepara aí o seu coração já, o seu chamate, o seu cafezinho, tererê, tererê, muqua, o que você tiver, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Prepara aí o seu coração, a lição de hoje está muito forte. Se você gostou da lição 4, da lição 5, vai gostar também da lição 6, porque tenho certeza que vai falar muito ao seu coração, porque falou ao meu e eu tenho muita coisa para compartilhar contigo hoje. Dicas incríveis e sensacionais que você não pode perder. Roda a vinheta! Roda a vinheta! E se você está pensando em nos ajudar, você pode nos ajudar sendo membro do canal Boa Semente. Se você for membro do canal Boa Semente, você vai ter vídeos aí exclusivos, vídeos aí que só você tem, tá? Você paga um valor muito pequeno e depois, ao final, aí você tem o teu nome lá atrás, né? Como prova do meu muito obrigado, do meu grande agradecimento. O link está aqui embaixo, tá? Você pode entrar na plataforma do YouTube, escolhe o valor que você quer nos apoiar e eu tenho certeza que vai ser bênção para você, você adquirir esses conteúdos e também vai nos ajudar muito. Você também pode ser apoiador do canal Boa Semente. Mas antes de eu falar dos apoiadores, é importante eu lembrar que todos aqui têm conteúdo gratuito. Tem um plano de aula que você pode entrar aqui embaixo no telefone do Zap, 965172154. E ali você receber o plano de aula, o conteúdo que é produzido pela equipe Boa Semente, as devocionais, as leituras complementares, também os vídeos chamadas para você distribuir no seu grupo de Zap da IBD. Tem muito conteúdo e plano de aula e questionário também. Bom, tudo isso é gratuito, mas se você quiser algo mais ainda, mais aprofundado, seja apoiador do canal Boa Semente. Se você for apoiador, você vai receber no seu e-mail, entre quinta e sexta-feira, o material exclusivo que eu produzo, o plano de aula e sempre também um texto de apoio que eu faço, que é para as pessoas que nos apoiam. Cada vez mais tem crescido e eu quero que você faça parte desse grupo também de apoiadores do canal. O link está aqui embaixo e você entra em contato e vai ser direcionado para o canal, para o site do Apoia-se. O seu nome também vai estar lá no final. Como muito obrigado, motivo da gente te agradecer e louvar a Deus pela sua vida para eu não esquecer de nenhum de vocês. O link está aqui embaixo, tanto do membro quanto do apoiador e vocês serão muitíssimo bem-vindos. Uma outra forma também é você fazer os nossos cursos. Nós temos aqui no Centro de Estudos Boa Semente, no nosso site, você vai encontrar vários cursos EAD para você fazer. Cursos de liderança, cursos de capelania, cursos também de juiz de paz, também tem cursos na era teológica. Então você vai se aprofundar cada vez mais nesse conteúdo, certificado ao final, totalmente online, pelo Centro de Estudos Boa Semente. O link também está aqui embaixo. E além disso, temos outros cursos pela Hotmart, aí já em vídeo já, que você pode fazer o curso de professores de EBD, o curso de superintendente de EBD, Espírito Santo, escatologia, tem muito material. O que você não tem é desculpa para não estudar. E se você quiser desconto, se você for membro ou apoiador, você tem 20% de desconto em qualquer um desses cursos da Hotmart. E se você for pastor e quiser preparar a sua igreja e não tem condições e de repente você quer fazer um curso de obreiros e quer proporcionar a eles, aos seus obreiros, um trabalho, nós temos o curso de obreiros aprovados, tanto pelo Centro de Estudos Boa Semente, o SEBS, também pela Hotmart, também tem um curso diaconal e tudo também online. E você vai poder entrar em contato comigo e eu vou então te oferecer esses cursos aí com desconto, já que é para a igreja, a gente faz aí um preço por pacote, né? E eu tenho certeza que vai ficar mais fácil de você ajudar o seu pessoal. O importante é você falar, se comunicar, tudo isso você entra em contato pelo nosso canal 96517-2154. Entra nos nossos grupos de WhatsApp. Lembrando que no grupo de WhatsApp, aonde eu posto é o grupo de avisos. Tem N grupos lá, você não precisa entrar naqueles grupos todos, você fica, uma vez que você entra na comunidade, você tem acesso a esses grupos, você não precisa fazer parte deles, porque o conteúdo é o mesmo. Onde eu posto material é no grupo de avisos, avisos ali eu sempre posto. E também temos o Telegram, para você que não quer ficar com o celular cheio de coisas, tem um canal do Telegram, Semeadores do Pastor Júlio César, e ali você também vai receber todo o conteúdo que eu posto. Só que no Telegram eu posto pensagem, pregação, devocional, e ali eu posto mesmo as coisas que eu produzo aqui. Bom, vamos então à nossa lição de hoje, que está sensacional. Bom, lição 6. O verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. texto áureo, e quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. 1 Pedro 5, 4. Verdade aplicada para ser um bom discípulo de Cristo, precisa, mais que qualquer atributo, ser escolhido e abençoado por Deus. Nossos objetivos da lição são 3, expor princípios do discipulado, ensinar sobre os compromissos do discípulo, e mostrar os critérios validados por Deus. Critérios validados por Deus. O texto de referência está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5 ao 7. E disse ele, é de paz? Vim sacrificar o Senhor, santificai-vos, e vim de comigo ao sacrifício. E santificou ele a Gessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está presente o Senhor, o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nossos hinos são 3, 4, 4, 4, 5, 5 e 4, 184. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em Tua presença gloriosa estamos mais uma vez, te agradecendo Senhor pela oportunidade de estar junto com os Teus filhos e filhas, para juntos adorarmos e bendizermos o Teu santo nome e aprendermos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito, mais uma vez, pela Tua infinita graça e misericórdia, nos guie, nos oriente, nos proporcione momentos, ó Pai, abençoadores e abençoados na Tua presença e que o Senhor venha nos conduzir através da Tua palavra para que possamos entender e compreender as Tuas verdades eternas e assim, através dela, possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento. Ajuda-nos, Senhor, a entender e compreender, Senhor, os Teus mistérios e desígnios e a aplicar em nossa vida, Senhor, aquilo que estamos, ó Pai, ensinando e aprendendo contigo. Que sejamos, Senhor Deus, ó Pai, discípulos e discipuladores, submissos à Tua vontade, Senhor, e à Tua palavra. Pare conosco, através, ó Pai, deste estudo, Senhor, através dos tempos ou minutos que vamos passar aqui, em que os Teus filhos se juntarão a nós ao longo dessa semana, para estarmos, ó Pai, na Tua presença. Senhor, quero Te agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos, que dedicaram, Senhor, um tempo das Suas vidas, ó Deus, para estarmos agora diante de Ti, ao redor, Senhor, deste altar espiritual, através da internet, aonde quer que eles estejam, no celular, na televisão, no smartphone, ouvindo ou vendo, juntamente conosco, unidos em espírito, para que possamos, ó Pai, mais uma vez, sermos agraciados, Senhor, meu Deus, impactados pelas verdades constantes e que constituem, ó Deus, a Tua palavra. Pai, fale conosco, é o que nós Te pedimos, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Pai, estas bênçãos nós Te pedimos e nós já Te agradecemos, o nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos lá então, na aula de hoje nós vamos fazer a primeira parte, é a parte do raio-x e depois a gente aplica isso na lição, vendo os tópicos, tópicos 1, 2 e 3. Eu vou fazer aqui todo o nosso apanhado, o nosso esboço, nessa introdução, mas eu só vou mostrar para vocês aqui no final, a gente vai fazer junto o nosso quadro, dessa vez eu estou trazendo algo novo de novo, não vou fazer agora para você não me abandonar, não vou fazer no final da introdução, quando a gente terminar a lição, a gente vai fazer junto, terminar a lição no final do tópico 3, a gente vai fazer junto e vai ver se realmente a gente atingiu os objetivos, se realmente a gente falou o nosso tema, se foi realmente passado isso para você, se você conseguiu entender, absorver e até mesmo fazer o seu próprio esboço comigo. Então, aquelas pessoas que acompanham com a gente, pega o seu caderninho, sua caneta e vai acompanhando como é que eu trabalho, o que eu estou falando aqui, se você já faz isso, é importante você fazer, porque hoje, não é no finalzinho, a gente vai fazer esse esboço junto. Se você apenas me ouve também, eu te aconselho a você a ouvir, fica aí, bota no rádio, no som e vai fazer o seu trabalho, escuta a lição e depois no final da semana você para um tempinho, volta no vídeo e vem fazer junto comigo, pelo menos lá no final, no tópico 3, você vir fazer o esboço e vê se tem tudo direitinho. Bom, vamos lá. Nós estamos estudando a carta de Judas, a carta de Judas, a carta de João, a carta de João endereçada aí, a terceira epístola de João endereçada a Gaio. Gaio foi um homem de Deus, juntamente com Demetrio, que estava numa igreja que foi fundada por João e agora eles estão trabalhando ali para o Senhor. E João escreve justamente para poder orientar e poder fortificar esses homens de Deus que ali estão trabalhando. Nós estamos estudando isso durante esse trimestre e estamos vendo com o pastor Alex quais são as maiores lições que nós podemos trazer a partir dessa epístola. Todos nós estamos bastante surpreendidos porque a epístola de João, a terceira epístola sobretudo, ela é muito pequena, tem 12 a 13 versículos, então é um capítulo, poderemos dizer que seria um capítulo apenas, mas tem lições assim tremendas. E a cada semana o autor traz para a gente uma lição. O tema geral parece ser discipulado, porque é disso que trata o autor falando para a gente sobre o discipulado, sobre o discipular, e discipular e discipulado está relacionado a seguir a Cristo. Então nós estamos vistos ao longo desse trimestre o que é seguir a Cristo e as características dos verdadeiros discípulos e também daqueles que são discipuladores, ou seja, dos líderes. Muito bem. Na lição de hoje, nós vamos ver que esse verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Eu louvo a Deus por essa lição, porque a palavra sujeição, ela aparece de novo. E se você tem acompanhado com a gente, a gente tem estudado isso desde o início do nosso trimestre. Porque lá no top, na 2, a gente falou que o verdadeiro discípulo serve. No top, na lição 3, nós falamos que o discípulo exerce o seu chamado em amor. Mas na lição 4, foi falado que o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Na 5, semana passada, nós falamos que o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Essa ideia da submissão, que está lá no 4, voltou nessa lição dizendo o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Ou seja, o tema da sujeição, da submissão, ela está constante no nosso trimestre, para que a gente aprenda isso. E por que eu louvo a Deus? Porque lá na lição 4 eu falei com vocês sobre a importância da submissão e que submissão não é sujeição no sentido de humilhação. E eu estou trazendo isso agora, porque ali a gente já discutia relacionamento de casais e como é que a interpretação errada de Coríntios dizendo que a mulher tem que ser submissa ao marido. E entendendo que essa submissão é sujeição no sentido de humilhação, de anulação do seu propósito, da sua história, da sua vida e que o homem pode realmente se sobrepor sobre a mulher. Ele é dono dela. E a gente mostrou na lição 4 que não é isso e daí nós mostramos que na igreja também a liderança também não é, essa sujeição é liderança, não é se submeter no sentido de ser humilhado ou de se humilhar, ou de ser usado, pisado, ou seja o que for. A gente mostrou muito claro isso na lição 4, mostramos isso de uma forma muito incisiva e na lição passada a gente mostrou que a nossa submissão é a Cristo e que nós nos submetemos a Cristo por amor. Por que eu estou trazendo isso? Porque essa semana você acompanha o noticiário e você viu mais um caso de feminicídio que aconteceu na Bahia. Você sabe muito bem, não preciso dizer nomes aqui desse fato que aconteceu. O feminicídio acontece no Brasil como uma coisa muito horrenda, horrível e muitos casos acontecem dentro das próprias igrejas. Muitos casos como esse que aconteceu na Bahia aconteceu no meio gospel, no meio cristão. Como que a igreja permite que isso aconteça? Um dos motivos é sobretudo a má interpretação da ideia da sujeição. Então eu louvo a Deus por isso porque nosso campo, graças a Deus, no nosso ministério nós temos procurado primar pelo entendimento correto da palavra submissão. Ser submissa, a mulher ser submissa não significa que o homem deve pisar, maltratar, muito menos bater ou muito menos fazer qualquer tipo de maldade ou de matar, então nem pensar, porque a vida pertence a Deus, a mulher não pertence ao homem, o homem não é dono da mulher, dos filhos, enfim, ele não tem direito. A única pessoa que pode tirar a vida é Deus. Bom, e por que a gente está falando isso? Porque é importante que na escola dominical seja o local onde a gente possa conversar sobre esses assuntos. Então se você é professor, oriente, se você é professora, oriente a sua classe. Não permita que o nosso meio gospel, nosso meio evangélico, esses casos de abuso, esses casos horrendos se multipliquem. Muitas vezes o lar de famílias cristãs que tem uma aparência de cristão, que tem uma aparência de servo de Deus, tem uma aparência de adoração, esconde coisas terríveis e há um silenciamento por parte da liderança, há um silenciamento por parte da igreja e esse silenciamento tem custado vidas. Nós aprendemos semana passada que quando o líder não segue os preceitos de Deus ou ele não age de acordo como deveria, vidas são perdidas. Foi o caso lá de Josué. Então nós já entendemos muito bem o que significa ser submisso e sujeição. Na lição de hoje, nós vamos ver que o verdadeiro discípulo, ou seja, eu e você, nos sujeitamos a Cristo. Aleluia! Então, por que isso é tremendo? Porque quando eu entendo que sujeição não é humilhação, não é anulação, não é destruição, aniquilação do outro, mas é uma parceria, é um sentimento de estar junto, de poder servir junto, de poder fazer isso porque ama, porque é entendido e compreendido, nós entendemos então a nossa relação com o Mestre Jesus. Na lição de hoje, nós vamos aprender justamente sobre como que nós somos sujeitos e louvamos a Deus por sermos sujeitos ao Supremo Mestre, que é Jesus. No tema de hoje, nós estamos em 1 Samuel, capítulo 16, que é a unção de Davi. E aí eu separei algumas coisas importantes para a gente pensar aqui no Raio X sobre essa unção de Davi e por que o autor escolheu, apesar de estar trabalhando com João, a terceira epístola de João, ele vai se remeter aí à unção de Davi. Bom, em 1 Samuel, capítulo 16, a gente está assistindo, a gente leu a unção de Davi, que é um dos temas mais conhecidos, que é quando o profeta Samuel, profeta que foi profeta, sacerdote também, e muitos casos também juiz, porque era ele que governava a nação, ele vai à casa de Gessé, uma das casas mais importantes de Israel, porque Gessé era o riundo da tribo de Judá, então, portanto, era uma casa importante. Ele vai até essa casa e vai lá para ungir um rei, sendo que essa unção é uma unção secreta, unção secreta. Por que unção secreta? Porque Saúl, o rei que foi escolhido pelos homens, não poderia saber que Deus estava levantando um novo rei, se Saúl descobrisse que Samuel ungiu um novo rei, com certeza Saúl iria matar o jovem Davi, então isso foi uma unção secreta, ninguém sabia, Saúl não sabia, a casa de Saúl não sabia e, portanto, Deus agora estava preservando a vida desse jovem que ele havia escolhido. Então, o primeiro fator foi uma unção secreta. Samuel, então, se dirige à casa de Gessé para poder ungir um dos seus filhos, ele tem vários filhos e os seus filhos servem no exército de Saúl. Vamos agora recuperar que Saúl foi o primeiro rei da chamada teocracia, desculpe, primeiro rei da monarquia de Israel. até Samuel, o governo de Israel era um governo teocrático, ou seja, era Deus que dirigia a nação através dos seus líderes. Esses líderes se chamavam de juízes, porque eles julgavam a causa do povo, segundo o padrão de retidão imposto por Deus. Bom, então, você tem Débora, você tem Gideão, você tem vários juízes que vão sendo levantados para poder julgar e liderar a Israel. O último desses foi Samuel, que foi chamado por Deus, que Deus o trouxe de dentro da casa de Eli, sacerdote Eli, sacerdote que, apesar de cuidar de Israel, não cuidava dos seus filhos, permitia que eles vivessem de forma dissoluta. Deus, então, rechaça o sacerdócio de Eli, levanta o sacerdócio do profeta Samuel, através de Ana, e começa, então, Samuel a liderar a nação e fazer o papel não só de juiz, mas também de profeta dessa nação e sacerdote. Maravilha, nós estamos vivendo uma teocracia. O problema é que as nações estão se desenvolvendo, nós estamos aí no período do bronze, mais ou menos, do desenvolvimento das sociedades, e estão surgindo outros modelos de governo. E um deles é a monarquia, ou seja, onde existe um rei e esse rei governa. E a nação de Israel, que não é diferente de todas as nações que estavam habitando a Canaã daquele tempo, também começaram a entender que precisavam ter também um rei, como todas as nações, não deveria deixar de ser uma teocracia para ser uma monarquia. Deus não coadunava com essa ideia, mas permitiu, preste atenção, porque Deus, preste atenção nisso, Deus respeita a escolha humana. Isso é interessantíssimo você frisar, porque embora muitos evangélicos não respeitem a escolha do outro, achando que Deus tem que impor isso, que a gente tem que impor uma lei, a gente tem que impor uma coisa, Deus respeitou a escolha do homem. E aí, eles rejeitam Samuel e pedem um rei, e aí isso acontece no livro de Samuel, você vai entender isso, na primeira Samuel, você vai entender que eles vão escolher um homem segundo o coração deles. E esse homem era bonito, era forte, que é a Saúl, um homem que em pé era mais alto a partir do ombro, do que todos os homens grandes e guerreiros de Israel, um homem que tinha as características realmente de rei, moreno, bonito, saudável, tinha todos os portes, o porte para ser um homem bem sucedido, e Deus então permite que o povo escolha, o povo vota e escolhe Saúl. Saúl começa o seu reino muito bem, e é interessante, porque o importante não é como você começa, mas como você termina, Saúl começa o seu governo bem, começa vencendo suas vitórias, começa na presença de Deus, mas ao longo do processo, da sua caminhada, ele vai começando a cometer alguns erros. E aí eu quero que você estude isso, não dá tempo de a gente falar aqui, mas no capítulo 13 ele se mostra soberbo, no capítulo 14 ele tem um problema muito sério e acaba fazendo com que o seu filho Jonas, que vai ser depois um grande amigo de Davi, ele sofra por causa das escolhas, das palavras erradas que Saúl vai proferir, e finalmente no capítulo 15 ele se perde de vez, ele começa a errar a mão e ele começa a misturar as coisas, ele não sabe muito bem o que é um rei, o povo já começa a discutir e achar que Saúl é um tolo, um tolo, e quando existem tolos governando, o povo sofre, e a pessoa fala assim, esse Saúl não vai dar certo, mas no capítulo 15 ele é rejeitado por Deus, porque o coração dele se afastou realmente de Deus, ele não seguia mais os preceitos que deveria seguir. E aí Deus, no capítulo 16, agora vai trazer um outro para ser o novo rei. Saúl é o símbolo do homem segundo o seu coração, segundo o coração do povo, Davi é um homem segundo o coração de Deus. A gente vai comentar bastante sobre essa ideia do coração de Deus mais para frente e ao longo dessa lição. Bom, muito bem, agora Deus vai escolher um outro que vai ser o rei de Israel, e esse é completamente diferente de Saúl, Saúl é moreno, ia ser bem branquinho, bem clarinho, Saúl tem o cabelo encaracolado, e esse é o padrão de beleza, esse é o padrão de beleza daquela época, ser moreno, ter cabelos cacheados, então esse era o padrão, Davi fugia desse padrão de maneiras que ele não tinha um aspecto de guerreiro, de homem forte, era franzino, não tinha um corpo atlético. Aí nós temos uma discussão importante, um conceito importante, entre dois termos que são importantes para a gente pensar a nossa lição, que é a aparência versus essência. Aparência versus essência. Saúl representava a aparência, Davi representava a essência. Saúl representava o que estava por fora, mas Davi representava o que estava por dentro. Saúl e Davi também são contrapontos interessantes para a gente pensar o primeiro Adão e o segundo Adão. Sabemos que o primeiro Adão foi o Adão que viveu sobre a terra, o homem, e o segundo Adão foi o filho de Deus, Jesus. Adão estava segundo a aparência, mas Jesus estava segundo a essência. Por isso o profeta Isaías vai dizer que ele não tinha forma nem formosura e olhando para ele não víamos nada que pudéssemos desejar. Aparência versus essência. Quando então Samuel começa a ir fazer esse propósito ali em secreto e ungir os seus filhos, ele achou que o primeiro filho que passou por ele, e aí vão passar vários depois, ele vai falar assim, é esse, é esse, porque esse tem a aparência. Parece rei, parece com Saúl, tem todas as características necessárias para ser rei. E aí Deus, no versículo 17, fala assim, não olhes, não olhes, não atentes para a sua aparência, nem para a altura nem sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha o seu coração, ou seja, olha a essência. Aí você conhece essa história, ele termina todos os filhos, pergunta ao pai Jessé. Jessé fala que acabou os filhos e aí se lembrou de alguém esquecido. Esquecido pelo homem, mas não esquecido por Deus, que é Davi. Então, ele chama Davi, o Samuel fala que não vai se sentar à mesa, enquanto o menino não chegar, o mancebo não chegar. Isso tem uma relação muito forte com o Salmo 23, quando o Davi fala, preparas uma mesa perante os meus adversários. Essa mesa preparada para ele é justamente a mesa da unção, por isso ele fala que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É a mesa que Deus preparou para a unção de rei para ele. Tirou ele lá do campo, atravessou a sombra da morte, o vale da sombra da morte, passou por pastos verdejantes e agora ele está numa mesa que Deus preparou. E essa mesa foi justamente a mesa de Jessé, uma simbologia da mesa de Jessé, a mesa do seu pai preparada para a unção. O garoto chega e aí o Espírito Santo fala, Deus fala com Samuel, é esse o rei de Israel. Samuel não discute e derrama sobre Davi o óleo da unção. O óleo da unção era o símbolo de que aquela pessoa havia sido ungida. Aleluia! Ser ungido era a prática que acontecia. Apenas três tipos de pessoas eram ungidas. Alguns acreditam que só dois tipos de pessoas ou classes de Israel eram ungidas. A primeira era o sacerdote, o exemplo disso é Arão, a unção de Arão foi derramar azeite sobre ele. O Salmo 133 vai falar sobre isso, o acomão e com suave é que os irmãos vivam em união, porque é como um bálsamo, como um óleo derramado sobre a cabeça de Arão que desce pelas suas barbas até chegar às suas vestes. Os sacerdotes eram ungidos. Segundo grupo ungido era os reis. Os reis também eram ungidos. E quem ungia os reis eram os profetas. Alguns autores acreditam que também os profetas eram ungidos também por Deus, ou seja, ungidos com óleo. Aquele óleo era um óleo preparado especialmente para essa ocasião e ele simbolizava que a partir daquele momento aquela pessoa estava sendo separada. Porque é isso que a unção faz, a unção separa, a unção diz eu escolhi você, eu separei você, eu tirei você para uma tarefa especial. E os reis eram também escolhidos, apesar de viver numa monarquia, os reis eram escolhidos por serem levantados por Deus para guiarem o povo de Israel. E é que Deus então está trazendo na vida de Davi algo tremendo, algo sensacional que Davi não esperava, não pediu, mas Deus estava buscando ele. Um homem segundo o coração. E essa passagem é muito difícil porque a gente fica imaginando o que é ser segundo o coração, segundo o coração de Deus, o que seria isso, por se Davi depois é um homem que comete adultério, um homem que comete homicídio, um homem que não era perfeito, teve problemas na sua família, como que esse homem é um homem segundo o coração de Deus. E eu vejo que Davi era um homem segundo o coração de Deus porque Davi era um homem que se arrependia, Davi era um homem contrito de coração, não é ser ungido por Deus, preste atenção nisso, ser ungido por Deus não é uma pessoa que não erra, não é uma pessoa perfeita, não é uma pessoa de aparência que você olha e veja que ela está agindo com perfeição. Então, ser ungido por Deus é ter o coração segundo Deus, é reconhecer a sua fraqueza, a sua dependência, é se sujeitar a Deus. Então, a gente volta para o nosso título e entende o que ele está querendo dizer para nós que o verdadeiro discípulo sujeita-se ao supremo mestre Jesus. Ao longo dessa lição, a partir dessa introdução aqui que a gente fez aqui, se está gostando deixa o like aí, dá o glória, vamos ver a escolha de Deus a partir de tudo que eu falei, o princípio do chamado e a conduta do escolhido, a partir da história de Davi que eu agora narrei, resumi para você entender nosso contexto, para não ter que ir, ficar indo e voltando, agora nós vamos ver isso passo a passo, que se divide na escolha de Deus, o princípio do chamado e a conduta do escolhido. Muito bem, agora que já está tudo prontinho, se você não deixou o like agora, irmão, você não vai dar mais, então não se esquece aí, deixa o like e vai compartilhando, porque logo agora vamos entrar na nossa lição, no tópico de número 1. Tópico de número 1. Introdução. Engana-se quem pensa que os atributos de um verdadeiro discipulador estão reduzidos à capacidade, habilidade, inteligência e força, etc. Samuel enganou-se, 1 Samuel 16, 7, que a gente já leu, mas Deus o ensinou que o discipulador tem a ver com ele e com a sua bênção sobre o escolhido. Então é esse o tema que nós vamos estudar para o tópico de número 1. 1. A escolha de Deus. Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão, ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria o líder conforme a sua escolha. O primeiro, rei Saul, foi levantado a partir do clamor do povo por um rei, como eu já disse, pois tinha as outras nações como referência. Se você perdeu a introdução, já fica voando aqui, mas como eu já falei lá na frente, não preciso falar de novo. O que desagradou a Deus. Aqui é interessante, 1 Samuel 8, 19 e 20. A ideia era que Israel, por que Deus criou Israel? E aí é interessante também a gente fazer a diferença entre Israel e judaísmo, porque há muito, há muito, há muito, 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 hoje você vê muita gente falando besteira na internet, até muito pastor falando, olha, Israel e tal, não sei o que. Irmãos, nós temos que fazer uma diferença entre Israel e judaísmo. Israel, nação, é um país, como o Brasil é um país, como os Estados Unidos é um país, como esses países são países. judaísmo é uma religião. E tem outra coisa, judaísmo não tem nada a ver com Jesus, pois os judeus não creem que Jesus é o Messias. Faz o curso de psicologia para você entender o que é judaísmo, o que é Messias, o que é Israel, quem será Israel e por aí vai. Bom, então nessa época aqui, não existia essa divisão. Ser israelita era ser judeu. E Deus fez isso para que Israel, enquanto judeus, eles fossem um modelo para as outras nações, para que as outras nações, os Babilônia, a Pérsia, todos os árabes do entorno pudessem olhar para... Árabes não existiam nessa época, mas então os sírios, os gregos, os persas, toda essa noção, os africanos representados pelo Egito pudessem olhar para Israel e ver o modelo de uma nação que apontava, apontava para o milênio onde Cristo seria o rei, o verdadeiro rei. Então, a ideia era que eles fossem missionários, fossem uma nação que as pessoas olhassem para eles e vessem seus atos e louvassem a Deus, glorificassem a Deus. Portanto, Israel tinha que ser diferente. Apesar de ser uma monarquia onde o rei regia, liderava junto com os profetas e sacerdotes, ele tinha que ser diferente. A gente viu isso lá nos profetas, como é que Deus levantou os profetas menores justamente para criticar os pecados e os desmandos dos reis. Bom, era essa a proposta, mas não foi isso que aconteceu, porque Israel se desviou do caminho do Senhor. E o Saul foi esse rei, o primeiro rei que trilhou fora. E por trilhar fora dos projetos de Deus, Deus o rejeitou e levantou outro. Então, aqui, as nações tinham como referência o que desagradou a Deus. Os povos vizinhos eram comandados por reis, o que fez com que já elitas desejassem viver sob o reinado humano. Ou seja, falaram para Samuel, Samuel, queremos um rei. 1 Samuel 8, 5. Mas não era o plano de Deus para aquele momento. Por quê? Porque a nação não estava pronta para isso. Ela não tinha ainda a maturidade necessária para entender o que é um rei, o que é um reinado, como é que isso governava, como é que esse rei deveria se comportar. Não era o tempo. Mas Deus permitiu. O sistema teocêntrico, ou seja, teocrático, que eu falei lá no começo, já expliquei, onde Deus é quem governa, estava sendo rejeitado. 1 Samuel 8, 7. Samuel reclama com Deus, Deus fala assim, olha, eles não rejeitaram você, Samuel, eles rejeitaram a mim. Mas tudo bem, eu respeito a escolha do homem. 1. Não é a segunda aparência. Eu escolho. Tudo bem, eu vou respeitar, eu vou deixar que vocês tenham. Deus sempre permite isso. Se você quiser errar, se você quiser, Deus permite. Deus respeita a escolha humana. Saiba que você vai ser julgado ou condenado pelas suas próprias escolhas, por aquilo que você escolheu como certo ou errado. Deus também não toma ninguém por inocente, mas ele deixa que você escolha. Então, não é a segunda aparência. Ou seja, apesar de deixar que o homem tivesse feito a sua escolha e fez errado, Deus vai mostrar agora qual é o padrão que ele quer para um rei. Esse padrão vai ser Davi. Bom, o primeiro rei de Jael, quanto à aparência, sobressaía todo o povo. 1 Samuel 9, 2. Você sabe que ele era muito mais alto que todos. O que deve ter causado admiração ao povo quando apresentado. Isso pode ter se tornado uma referência para Samuel ao acreditar que Eliab seria o próximo rei, porque Eliab também era de boa formosura, era grande, era alto, era forte. O nome Shaul, no hebraico, significa desejado ou pedido. Infelizmente, após o ser ungido, as atitudes de Saul não foram condizentes com o que se esperava de um governante do povo que tem aliança com Deus. O Senhor Deus já tinha falado a Abraão sobre reis que descederiam dele. Assim, parece que o povo não foi paciente para esperar o momento de estabelecer a monarquia de Jael. Bom, então, o povo não preparado ainda para a monarquia rejeita, então, o governo de Saul, de Samuel, e pede ao rei. Deus permite que isso aconteça para mostrar assim, tá vendo, vocês não estão prontos, né? E o povo escolhe segundo a aparência, enfim. E está todo esse problema, mas Deus, então, vai preparar um novo rei, esse rei agora, segundo o coração de Deus. E é claro que isso tudo é pedagógico. É Deus mostrando e apontando ainda para o que vai acontecer, para a igreja que vai vir. E para Davi, porque Davi é muito mais do que um homem, representa muito mais do que um homem, mas ele representa, ele é o tipo de Cristo, do rei que virá depois. Ele é o tipo do Messias. Muito bem. Bom, 1.2. Esta linha está alinhada ao seu coração. Bom, a escolha de Deus, um, não é a segunda aparência. 1.2. Está alinhada ao seu coração. A escolha de Deus para um líder se baseia em um coração que esteja alinhado com o seu. Lembra que eu falei? O que é ter um coração segundo o coração de Deus? É o seu coração estar guiado. Ter o coração de Deus como parâmetro. Ou seja, se Deus tem um coração e é assim, eu quero um coração igual ao coração de Deus. Como Deus falou a profeta, tirarei o coração de pedra e vos colocarei um coração de carne. Esse não era o caso de Saúl, pois um verdadeiro discípulo de Cristo deve estar alinhado com o coração de Deus. Saúl não era segundo o coração de Deus e, posteriormente, nem os filhos de Jessé que se apresentaram a ele. Mas havia alguém que não fora lembrado por ninguém, mas que estava na mente, nos planos de Deus e que tinha a ver com ele. Davi não exibia uma aparência capaz de chamar a atenção, nem de Samuel, mas tinha o coração segundo o coração de Deus. E, para o Senhor, é isso que importa. Ser o discípulo segundo o coração de Deus, acima de qualquer outra coisa. Saúl começou bem, vencendo as guerras de Deus, mas logo se perdeu em suas vontades, tornando-se desobediente. A gente já falou, Samuel 13, 14 e 15, mostra a queda de Saúl. Deus usou Samuel para dizer que, em seu lugar, em lugar de Saúl, Deus levantaria um homem segundo o seu coração. Nenhum outro critério foi exigido a não ser estar alinhado com o coração de Deus. E aqui você deve trabalhar o seguinte, Deus não está alinhado com os padrões humanos. O verdadeiro discipulador de Cristo não está alinhado com os padrões humanos. Ou seja, para você fazer algo para Deus, tem que ser o mais inteligente, tem que ser o mais sábio, tem que ser o mais capaz, tem que ser aquele que mais estudou. Então, muitas das vezes, nós confundimos essa capacidade humana com a capacidade, com o coração de Deus. E por conta disso, muitas pessoas têm sofrido, muitas igrejas têm sofrido, porque na hora da escolha, nós vemos assim, não, quem tem o melhor currículo, quem fez curso teológico em tal lugar, quem tem tantas universidades, pós-graduações, a gente discutiu bastante isso, falando que essas pessoas, geralmente, que estudaram, dificilmente se propõem a se sujeitar a Cristo, porque geralmente, elas colocam o eu na frente. E a questão é que quando escolhemos, escolhemos segundo a narrativa humana, segundo a visão humana, quando na verdade, inteligência é importante, sabedoria é importante, conhecimento é importante, um estudo é importante, ter uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um pós-doutorado, tudo isso é importante, mas não podemos esquecer que o mais importante é ser servo, o mais importante é ter um coração que seja conectado, guiado, parametrado, alinhado com o coração de Deus. Quando você tem um coração alinhado com o coração de Deus, essa é a necessidade. Deus não colocou nenhum outro parâmetro, saber atirar, saber guerrear, ser alto, ser forte, ser bonito, inteligente, estratégico, nada disso, tem que ter o meu coração. E Deus chamou então Davi, e a palavra que você pode aplicar é que quando Deus tem um projeto na nossa vida, no discípulador, Deus nos usa, no tempo certo, Deus nos usa. Então não fique preocupado se o seu nome está sendo falado, está sendo aventado, se você foi escolhido ou não, se você foi deixado de lado ou não, Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê a essência. Fica firme no tempo certo, Deus irá ungir você, Deus vai separar você, Deus vai levantar você. O outro ponto importante que a gente tem que frisar é que a unção sobre Davi foi uma unção secreta, e essa unção secreta não se tornou pública até o momento certo, até o momento certo, vou falar isso no tópico 2, até o momento certo de Deus trazer Davi à tona, Davi então vai ser levantado rei, uma parte de Israel, e depois, só mais tarde, é que ele vai unificar as tribos de Israel. Existem promessas na nossa vida, que Deus nos faz, que nos promete reinar, mas sem coroa, vencer, mas sem um exército, ter vitória, mas não reconhecida. É o processo de Davi que ele é ungido por Deus, mas não está reinando ainda. Existem bênçãos na nossa vida que Deus nos promete e nos dá, que nós não recebemos ainda, mas vivemos ela pela fé. Bom, vamos lá, está ficando bom. 1.2 está alinhada, 1.3 cabe apenas a Deus, eleger alguém para servir na obra de Deus, é uma escolha exclusiva do Senhor, que pode inclusive acontecer na infância, Jeremias 1.5, eis que o Senhor me escolheu, eis Jeremias que eu te escolhi no ventre, escolha, escolha, a chamada para a obra de Deus tem a ver com escolha, quem escolhe não é o homem, quem escolhe é Deus que escolhe, e Deus não escolhe segundo os padrões humanos. Agora, pelos padrões humanos, nós criticamos a escolha, nós dizemos, fulano não tem condições, fulano não pode estar ali, ou fulano deve estar lá, ou fulano deve estar aqui, porque nós nos esquecemos que quem escolhe não é, somos nós, quem escolhe é Deus. Logo, quem está à frente deveria, antes de escolher alguém, consultar o Senhor. Antes de ungir alguém, perguntar, Senhor é esse? Senhor é aquele? quantas pessoas são levantadas e infelizmente nos trazem problemas, trazem até escândalos no nosso meio, porque a gente não ora para levantar alguém, a gente escolhe segundo os padrões humanos. Quando a gente devia falar assim, Senhor, é esse? É essa? Que devemos colocar? Vem comigo, vem comigo, vem comigo, está ficando bom, está só começando. É Deus que elege, que escolhe, e muitos escolhem desde a infância. Nós não sabemos por que escolhe, mas nós sabemos, entendemos que a escolha não tem a ver com as características humanas, para quê? Uma vez que a obra que é feita, que a gente aprendeu lá atrás, igreja não é empresa, portanto, ela não é regida pelos padrões humanos, mas sim pelos espirituais, da maneira que a obra também só pode ser feita de forma espirituais. Jesus disse que a quem é espiritual, discerne o mundo espiritual. Então, a escolha de Deus, a escolha de Deus não passa por padrões humanos, mas passa por padrões espirituais. Não é pela aparência, mas é pela essência, para que, tendo fruto, tendo sucesso, tendo crescimento, o homem não diga, fui eu que fiz, fui eu que sei, eu estudei, e eu me preparei para isso. Não, não, não. Mas para que ele diga, a glória é dele, a casa é dele, a obra é dele, a igreja é dele, e eu sou dele. A minha vida é dele. Aleluia. Glória, pois, seja dada a ele. Aleluia. Foi o que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente. Tudo é dele, tudo pertence a ele, a glória toda é para ele. E se Deus nos abençoar e abençoou, não é por causa do homem, não é por causa de mim, como o apóstolo Paulo disse, que eu diminua para que ele cresça, para que ele receba a honra e a glória devida. Está gostando? Está gostando? Vem comigo. Deixe o like e dá o glória. Continua, continua. É ele quem escolhe os que farão parte do seu propósito. Quem vai fazer parte do propósito dele. O caminho de Samuel e Davi se cruza, quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir o novo rei. Opa, está aqui mesmo? 1 Samuel 16.1 O chamado de ambos foi feito por Deus, por isso frutificou. Aqui, Deus chamou a Samuel, escolheu a Samuel. Samuel, Samuel, Eli, me chamou? Não. Vai deitar. Samuel, Eli, me chamou? Não, vai deitar. Samuel, Eli, me chamou? Não, se chamar de novo, Deus é que te está chamando. Diga, eis-me aqui, Senhor. Aleluia, como é bom a gente ouvir. Esse aqui é tremendo. Deixa eu aprofundar aqui só um pouquinho. Eli e Samuel, o velho e o novo, caminhando juntos. o novo tem o chamado, mas o velho tem o discernimento. Muitas vezes nós somos novos, achamos que os velhos não servem para nada, os idosos não servem para nada. Não. Ele tinha os seus problemas, como todo mundo tem, mas ele tinha o discernimento. Ele já, por ser mais maduro, conseguia entender e compreender o chamado. Falou, Senhor, se chamar de novo, responde, diz-me aqui. Às vezes os jovens ouvem o chamado, mas não conseguem discernir qual é a voz que está chamando. Por isso o novo e o velho caminham juntos. Agora, Samuel foi chamado por Deus, escolhido, escolhido. Foi desde o ventre da mãe dele, desde Ana, Deus o escolheu. Davi também foi escolhido. E embora ele diga no Salmo 51 que pecado foi formado e pecado que concebeu minha mãe, ou seja, todo homem é pecador e eu também fui pecador, na minha raiz, no meu DNA está o pecado, ele me escolheu. Ele me chamou. E essa é a característica fundamental para trabalhar por Deus, sermos escolhidos por Deus. Todos nós, de uma forma ampla, fomos chamados por Deus. Todos nós fomos chamados por Deus. Mas o Senhor Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são aqueles que são escolhidos. Como é que se dá essa escolha? através dos padrões humanos? Não. Através do coração conectado com ele. E aí ele diz para a gente aqui, que eu quero ler, um comentário, que é muito bom os comentários você ler. Diótrefes, voltando ao nosso tema, que ele está trabalhando, que é João. Diótrefes, não sei porque esse nome de Judas está na cabeça aqui, Diótrefes não atentou que ele ocupava uma posição destacada que não estava glorificando a Deus e que, portanto, nada tinha a ver com o Senhor. Porque o tempo todo a gente tem que entender que, embora a gente está trabalhando com Samuel, com a chamada, na verdade, eu estou fazendo um paralelo entre a história de Davi com a história que está narrando lá a carta de João, falando de Diótrefes, aquele que era inimigo da obra de Deus. Então, ele vem comentando com a gente, Diótrefes não atentou que ele ocupava uma posição destacada e que não estava glorificando a Deus, que, portanto, nada tinha a ver com o Senhor. Ou seja, ele era uma liderança. Embora uma péssima liderança, um péssimo exemplo, ele era uma liderança. Tanto é que ele tentava, de alguma forma, bloquear o acesso da igreja aos irmãos. Mas ele não sabia que aquela liderança ele tinha que liderar a partir dos padrões de Deus e não dele. Ele era do tipo de obreiro ou membro que não comparece a reuniões dirigidas por outros. E quando marca a presença faz sempre questão de demonstrar descaso, frieza com a liderança dos colegas. Não coopera com o trabalho algum da iniciativa dos outros. Ele não se deu conta de que não for escolhido por Deus. Assim sendo, logo perderia aquele lugar na obra. E aí eu botei aqui, eu botei aqui o comentário, que ele comentando o seguinte, ele não ligava para a liderança dos outros, só ligava para a sua liderança. E eu fiz um paralelo com o que acontece hoje. Tu já viu, às vezes a pessoa está pregando, aí ele fala, dá glória a Deus, irmão, dá glória a Deus. Pulando, abre a boca aí, igreja, dá glória. Aí pula e grita e chora e fala em mistério, fala em língua. Quando ele senta, ele fica mudo. Quando o outro pregador está pregando, ele fica... Nem é com ele, parece que ele nem está ali. Quando dá oportunidade para ele, ele se transforma, ele grita, ele pula, ele prega, ele soa, ele planta bananeira. Quando ele não está pregando, ele fica assim. Aí lê a Bíblia, mexe no celular. Olha, a pior coisa que tem, muitos líderes estão fazendo isso, estão tirando as pessoas atrás do púlpito, dele pregando. Eu vejo meus vídeos assim, alguns vídeos eu falo assim, eu nem posto, porque quando eu estou pregando, eu percebo, e pior que a igreja percebe isso, a igreja percebe isso. Se os líderes começassem a gravar os seus cultos, eles iam ver quem está com ele atrás, que está ou não está. E eu tive isso a partir das minhas pregações mesmo, observando quem está no púlpito, o gesto, porque o corpo fala. Por isso que muitos líderes têm tirado as pessoas de trás do púlpito, para não ficar atrás, porque você vê que a igreja está conectada, a mensagem está fluindo, mas tem pessoas que estão atrás de você, que não estão nem aí. E geralmente são esses pregadores e pregadoras que são dão glória quando eles estão pregando. Esse que ele está falando aqui, o tal dos diótrefes, ele só vai nos trabalhos que ele faz, não vai no trabalho que ele não faz, ele só tem a liderança dele mesmo, quando alguém está liderando ele não apoia, quando alguém está fazendo alguma coisa ele não vai, quando tem culto de outro departamento ele não está, e ele só quer que as pessoas estejam no seu trabalho, e ele só participa daquilo que é seu, ele não entende que nós somos um corpo de Cristo, e que nós temos que estar o tempo todo conectados uns com os outros, e não só da glória quando eu prego, quando o outro prega, porque a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é de Deus. E você aí que está nos assistindo, não se esquece aí, de fazer o nosso curso de professores de EBD, vai ser benção para você, superintendente também, espero vocês aí pela Hotmart online, você recebe o certificado aí no final, e você vai ter esses vídeos aí exclusivos, dicas interessantes, e vou ensinar você a fazer o seu próprio plano de aula. Eu sei que aqui você recebe plano de aula gratuito, eu sei que eu dou um plano de aula para todo mundo que é apoiador, mas mais do que isso, mais importante do que isso é ensinar você a fazer o seu próprio plano de aula, para você desenvolver o seu trabalho, aí depois você compara com o meu, e assim você vai crescer. Sabe onde estou ensinando isso? No curso para professores de escola bíblica dominical. Patricule-se hoje, o link está aqui, você vai gostar. Tópico de número 2, o princípio do chamado. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Ih, o negócio está ficando forte, estou rindo, mas o negócio é sério. Não se pode servir a Deus de qualquer jeito. Quantas vezes a gente faz de qualquer jeito? Ah, para o senhor está bom. Não ensaiei, mas para o senhor está bom. Não sei, mas para o senhor está bom. Como se Deus recebesse qualquer coisa. Muito bem, Jeremias disse que aquele que faz a obra relaxada é maldito, Jeremias 48, 10, vai dizer que maldito é aquele que faz a obra do senhor relaxadamente. Olha que interessante. Não há sanção para quem não faz. Lembra que eu já falei semana passada ninguém é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a fazer. Aí vem um comentar Ah, mas se é líder a gente tem que chamar atenção mesmo, tem que cobrar, não sei o que. Irmão, se é líder. E se você botou alguém para trabalhar e essa pessoa não está fazendo, ela não tem responsabilidade, tira. porque a responsabilidade é algo que a pessoa ou nasce com ela ou não nasce. Então, se você está trabalhando com uma pessoa que você tem que ficar cobrando, tem que ficar mandando, tem que estar, então, você que está errado, tira essa pessoa, bota alguém que queira trabalhar, que tem um espírito, um coração voluntário. Mas, na verdade, é voluntariado, a pessoa não é obrigada a fazer. Ela tem que entender o porquê tem que fazer. Então, se ela não é obrigada, fazer a obra de Deus também não é obrigado. Deus não obriga. Agora, veja bem, Deus não obriga. Agora, se você faz, tem que fazer direito. Ok? Então, Jeremias 48, diz 10, 48 diz, Jeremias 48, 10, vai dizer, maldito é aquele que faz a obra de qualquer maneira, ou seja, que pega de relaxadamente. Ah, está bom, para Deus está bom, não, não vamos hoje, não, não vai fazer não, não precisa não, para que isso, larga disso, deixa disso. Cuidado, você está fazendo a obra de Deus, não está fazendo a obra do homem, você não está trabalhando para o homem, está trabalhando para Deus. Então, se é para Deus, temos que fazer o melhor, o melhor curto, a melhor adoração, a melhor oferta, a melhor forma que nós podemos fazer, porque aquilo é para Deus. Então, muito bem, ele começou já o princípio do chamado. Um obreiro ou líder deve ser alguém abençoado por Deus. Para ser abençoado, é preciso fazer o que ele manda integralmente, não parcialmente, como traz o contexto da passagem citada, ou seja, eu faço, mas não faço tudo, eu faço pela metade, eu faço o que dá, eu faço o que posso. Diótrefes mostrou-se negligente como chamado, sendo por isso o mau discípulo, porque ele achava que a obra era dele, ele achava que ele era o cara e que ninguém podia fazer mais nada e, portanto, ele estava fazendo de obra relaxada, porque no momento que ele bloqueia o apóstolo João, gente, o João, de ter, instruir a igreja, a igreja deixa de crescer, a igreja deixa de se desufruir, vidas são afetadas por causa de uma pessoa, e eu fico imaginando como é que uma pessoa pode trazer estragos tremendos, alguns antigos diziam que uma maçã podre pode colocar todo o cesto a perder, ou seja, uma pessoa pode trazer um mal tão grande, por isso o apóstolo Paulo vai falar assim que um pouquinho de fermento levéda toda a massa, porque só o Diótrefe sozinho trouxe toda essa arruaça e às vezes na igreja tem algumas pessoas que sozinhas, sem perceber com as suas ações, fazendo isso, sendo um mau discípulo, ele está estragando uma igreja inteira, está impedindo que pessoas avancem, que pessoas cresçam, que o reino de Deus se estabeleça, eu e você temos que fazer essa reflexão, temos que fazer essa reflexão, e muitas das vezes essas pessoas permanecem porque quem está ou tem poder, não um membro às vezes não tem poder, mas quem tem o poder às vezes de fazer a mudança, de alterar aquilo, não tem coragem de fazer, ou tem uma visão segundo a aparência e olha assim, não, essa pessoa é capaz, vou deixá-la mesmo e tal, não sei o que, porque esquece que Deus não olha pela aparência e aí acaba deixando que isso aconteça e quem sofre é o reino de Deus. Bom, então, e o Diótrefe ele não honrava o seu chamado, quando a gente não entende isso a gente não está honrando o seu chamado. 2.1, honrar a quê? Primeiro, honrar a Deus. O termo honra é do grego timei e diz respeito a um preço pago, como honorário que vem dessa mesma forma, da mesma raiz, desculpe, e ainda a reverência a alguém pela posição, no caso de Deus é glória a ele. Um verdadeiro discípulo deve honrar o Senhor pelo que ele faz, e eu digo assim, eu vou até mais profundo que ele, honrar a Deus, a ele, a Deus, pelo que ele faz e pelo que ele é, não só pelo que ele faz, mas também pelo que ele é. Romanos 3.7, Paulo ordena a honra quem tem honra, você conhece esse versículo, esse princípio vem de Deus, ou seja, se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve honrá-lo, pois ele só tem essa credencial porque Deus escolheu. Quando a gente fala assim, então, esse versículo é Romanos 3.7, dar honra a quem tem honra significa você honrar as pessoas que honram a Deus. Dar honra a quem tem honra não é honrar uma pessoa que é honrada pelas pessoas da terra. Dar honra a quem tem honra é honrar uma pessoa que honra a Deus. Então, você deve honrar o seu pastor porque o seu pastor, se a sua vida dele, honra a Deus. Da mesma forma, você deve honrar a irmãzinha lá atrás que está lá, que vem aos cultos, que trabalha, que é uma serva do Senhor, você deve honrar ela também. Por quê? Porque ela honra a Deus. A honra a pessoa é condicionada à honra que ela dá a Deus. Se ela não honra a Deus, você não pode usar esse versículo para dizer, não, a gente tem que honrar essa pessoa porque dá honra quem tem honra. Está errado. A honra quem tem honra é quem honra a Deus. Se você honra a Deus, você vai ser honrado. Se você não honra a Deus, você vai ser desprezado. Vamos lá, continuando, continuando. 2.2. Primeiro ponto, nós temos que honrar a Deus. Vamos aprofundar. Como que nós honramos a Deus? Eu anotei. Honramos a Deus com as nossas atitudes. As nossas atitudes estão honrando a Deus? O que eu falo, o que eu faço é honra a Deus? Então, número 1, honrar a Deus com as nossas atitudes. Aquilo que eu estou fazendo, eu estou dando mal testemunho, a igreja está sendo apedrejada porque eu estou não cumprindo o meu chamado, eu devo honrar a Deus o que eu falo. O que eu falo honra a Deus? É uma reflexão, uma reflexão. O que eu falo honra a Deus, minha boca, o que eu estou dizendo, os meus lábios estão, reflita sobre o que você fala. O que você fala, o ímpio que ouve, louva a Deus, é uma palavra agradável ou é uma palavra de maldição, de destruição, seja o que for. Louva a Deus? Então, eu honro a Deus com o que eu faço, eu honro a Deus com o que eu falo, eu honro a Deus com a minha vida. Por isso, diz o salmista, bendize ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus mandamentos. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. A gente aprendeu semana passada, espírito, alma e corpo. Bendize ao Senhor. Bendizer é o quê? Render graça. Bendizer é se sujeitar, se colocar por debaixo a Deus. Então, nossa vida tem que ser uma vida de honra a Deus. As pessoas têm que olhar para mim e ver que eu estou honrando aquele que me chamou, honrando a Deus. Ok? Muito bom. Honrar a a Deus, então, com as palavras, honrar a Deus com o que eu faço, honrar a Deus com as minhas atitudes, também é um outro ponto importante, honrar a Deus com as minhas atitudes. Vamos lá, 2.2, honrar a Igreja de Cristo. Vamos apertar, ser o discípulo e estar exercendo a liderança e ser escolhido para tal ministério. Efésios 4.11, Deus nos escolheu para o corpo. Não tem a ver com ser humanamente capaz ou hábil, mas receber o óleo da unção sobre a cabeça. A gente aprendeu lá no começo, a unção, o óleo, significa separação. Então, nós fomos separados para uma tarefa específica. O profeta foi separado para uma tarefa específica, o rei foi separado para reinar, o sacerdote foi preparado para representar o povo, separado para representar o povo e sacrificar e eu e você fomos escolhidos por Deus para servir a Deus, para sermos assim como Israel deveria ser o exemplo para as outras nações da terra, eu e você devemos ser exemplo para todos que estão no mundo. Então, nós fomos ungidos para isso, nós fomos separados para isso. A unção sobre a cabeça de Davi significa eu separei você para um propósito especial. A unção do Espírito sobre mim e sobre você significa olha, eu separei você para um propósito especial. Você não vai andar como um ano do mundo, você não vai falar o que fala o mundo, você não vai pensar como pensa o mundo, você não vai agir como age o mundo, porque bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos carnecedores, nem vai pelo caminho dos pecadores, você não vai andar como um ano do mundo, mas você vai ser separado, aleluia, você vai ser diferente, você não vai se julgar por isso melhor que os outros, você não vai se julgar por isso superior aos outros, mas você vai entender que por ser separado, você precisa servir aos outros e honrar a igreja, aleluia. Então, vamos lá, vamos lá, Samuel achou que alguém aparentemente forte daria conta de ser o rei de Israel, então, quando viu Eliabe, achou que ele deveria ser o rei, mas o senhor mostrou ao profeta o que de verdade importa, o coração, aí tem aquele crente chato que fala assim, Deus não quer ser o coração, Deus quer o corpo todo, esses pastores que ficam falando do coração, coração, Deus quer o corpo todo, ora, esse povo quer ser mais esperto que Jesus, a gente viu lá na semana passada, a gente viu na semana passada eu falei do povo esperto, do crente chato, crente chato, tá cheio de crente chato por aí, tá cheio de crente chato, não sei se você conhece crente chato, depende, aparece aqui no canal, ei glória, cai por terra, mas enfim, tem crente chato em todo lugar, tá aí, faz parte, a gente tem que amar também os chatos, mas aí, vem, aí fala, e sabe tudo, sabe até mais que o pastor, e tem aqueles que sabem mais que Jesus, porque foi o próprio Jesus que falou de tudo que você tiver que guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida e da morte, ou seja, a boca fala que o coração tá cheio, então quando ele fala aqui o coração, é porque se você guardar o coração, ora, pensa crente, você vai guardar tudo, porque o coração simboliza a vida, não é o órgão não, não é, isso aqui não, é a vida da pessoa, então o que ele tá dizendo aqui pra gente aqui ó, o senhor olha o coração, quando ele olha o coração, ele quer dizer assim, eu vejo a intenção, eu não vejo a essência, mas eu, desculpa, eu não vejo a aparência, mas eu vou na essência, o que é a essência? No conteúdo, naquilo que tá dentro, não tô me importando com o vaso, com a forma que ele tem, se é comprido, se é baixo, se tem alça, se não tem alça, se é, eu não quero saber, eu quero saber o que tá dentro, o conteúdo, é mais importante, do que o que tá fora, nós vivemos, preste atenção, vou aprofundar aqui, vou te bater palma, pode chamar, pra você não dormir, nós vivemos no mundo da aparência, e não da essência, nós vivemos no mundo que é mais importante parecer, ser, do que realmente ser, então, por parecer, eu busco posses, ter, comprar, adquirir, mas por dentro, é como Jesus falou, sepulcro caiado, vivemos um mundo de aparência, casamentos, de aparência, relacionamentos, de aparência, ministérios, de aparência, igreja, de aparência, vidas, de aparência, como a pessoa que compra um carro, mas que não consegue pagar o imposto, uma pessoa que mora numa casa, mas não tem dinheiro pra ter o IPTU, uma pessoa que veste bolsa, veste bolsas de grife, sapatos caríssimos, relógios caríssimos, mas não tem o que comer direito, come ovo todo dia, e quando come, mas vive para os outros uma aparência, prega de família, mas a família dele está destruída, prega de amor, mas não ama ninguém, Deus não quer pessoas vivendo de aparência, mas de essência, meu professor, meu querido professor, professora, superintendente, seja verdadeiro naquilo que você faz, seja completo naquilo que você faz, ser do coração de Deus, ser um homem segundo o coração de Deus, não é ser uma pessoa perfeita, mas ser uma pessoa que reconhece a sua pequenez, a sua fabilidade, a sua fragilidade, a sua incapacidade, e por isso se coloca aos pés de Cristo, está gostando? Deixa o like e dá a glória, porque honrar a igreja de Cristo é possuir um coração que sirva, olha aqui, sem restrições, como fazia Gaio e Demetrio que andavam na verdade e honravam a igreja, quem não honra a igreja busca reconhecimento por domínio e autoritarismo como diópticos, ou seja, você está lendo a igreja, mas você quer que a igreja sirva aos seus propósitos, quando toma uma decisão que você não gosta, que você não aceita, que você não, aí você não apoia, você critica, você luta contra, porque você está pensando no que você pensa, você está vendo as coisas a partir dos seus olhos e não dos olhos do outro, você não está pensando no outro, você está pensando em você, está pensando naquilo que você acha, que você pensa, mas aquilo pode ser bom para você, mas pode não ser bom para os outros, pode ser bom para você, pode ser bom segundo os seus achados, mas não ser bom para o corpo de Cristo, ok? Então eu tenho que honrar a igreja, então tem muitas coisas às vezes, preste atenção, preste atenção, vem comigo, vem comigo, que você vai aceitar que você às vezes não, tem coisas que eu faço na igreja que às vezes eu não estou ali, 100% para concordar com tudo, mas eu obedeço, eu vou fazer só o que eu quero na vida, ninguém pode fazer tudo o que quer na vida, tem que ter uma liderança, tem que ter alguém sobre você, e embora muitas coisas eu não concorde, acho até que deveria mudar, mas eu estou ali para ajudar, não, se é para a obra de Deus, vamos fazer, vamos ajudar, estou aí para somar, porque eu estou ali para servir a Deus, honrar, número 1, 2.1, honrar a Deus, 2.2, honrar a igreja, porque a obra é dele, e orar, Senhor, abençoa, eu não quero que dê errado não, irmão, quero que dê certo, então vamos lá, vamos lá, eu posso até não concordar com algumas situações, mas eu estou lá, então isso é muito importante, esse mundo antigo era baseado na honra, a gente perdeu isso, honrar, pessoa de honra, pessoa de caráter, pessoa de hombridade, pessoa que, se pessoas estão se acabando, 2.3, honrar ao próximo, um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e fora dela, ou seja, não é só da igreja, não, ímpio também, ele precisa ter um coração disposto a ajudar quem precisa, exemplo de Jesus, de ótimo, fizeram orgulhoso, egocêntrico, controlador, comportamento totalmente oposto, orgulhoso, egocêntrico, e controlador, orgulhoso, achava que só ele podia, egocêntrico, queria que todo mundo ficasse circulando através dele, tudo era ele, era para ele, ele era o primeiro, ele era o último, ele era o cara, então ele era egocêntrico, achava que ele era o principal, a cereja do bolo, e controlador, não deixava ninguém fazer nada, ele queria fazer tudo sozinho, Jesus repreendeu os que não amavam o seu próximo, e só buscavam a honra dos homens para alimentar o seu ego, de João 5,44, como podeis vós crer recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra de quem só vem de Deus, honrar o próximo é ordenança devida a todos, Romanos 12,10, que é muito importante, vamos ver lá, Romanos 12,10, rapidinho, Romanos 12,10, hoje eu vou pegar aqui, porque as vezes o vídeo fica muito longo, enquanto eu estou pegando aqui para ler com você, você está com a bíblia aberta, eu uso esse aplicativo aqui, que é muito legal, muito bacana, ES World, ok, é muito legal, muito bacana, na bíblia, aí rapidinho, eu pego aqui, e vou falar aqui, é gratuito, você baixa aí no Play Store, e vai ser muito bom para te ajudar, vai ser muito bom para te ajudar, porque se a gente for as vezes pegar a bíblia, nem sempre dá tempo, Romanos, eu vou pegar aqui para ler aqui com você, porque você é crente de Iberéia, gosta de conferir, Romanos 12, versículo número 10, você não fica só no que o pastor fica falando, não, você vai lá e confere, olha o que está escrito, olha o que está escrito aí, maravilha, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra, uns aos outros, ou seja, amar com amor cordial, é amar cordial, é coração, de cor, cordial, amar de coração, ou seja, não de aparência, mas de essência, e preferindo, e honrando uns aos outros, imagina dois irmãos passando na porta, ao mesmo tempo, falariam assim, você primeiro, o outro, o abseguro, você primeiro, não, 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 você é primeiro, não, não, você é primeiro, irmão, você é primeiro, não, ou seja, cada um achando que o outro é mais importante que você, o seu irmão é mais importante que você, aquela pessoa que está lá na igreja, aquela irmãzinha que está mais importante que você, todos são, se todo mundo, se todo mundo, preste atenção, olha para cá, se todo mundo pensasse assim, se todo mundo na igreja pensasse assim, não, fulano é mais importante que eu, não, fulano é mais importante que eu, não, eu sou menor que fulano, eu sou menor que ele, não, eu sou menor que fulano, não, eu sou menor de todos, não, olha só, o que a igreja seria? humilde, todos embaixo possivelmente Cristo sendo cabeça é isso que Deus planejou para mim é isso que Deus planejou para a igreja é isso que Deus planejou para nós então resumindo o tópico 2 é honrar a Deus, honrar a igreja e honrar o seu próximo honrar o próximo é ordenança Pedro assim diz, 1 Pedro 2,17 honrai a todos, amai a fraternidade temei a Deus e honrai o rei e se você quiser nos ajudar você pode também fazer um pix faz um pix para mim, faz um pix vai ser muito bem vindo, um pix para o canal vai nos ajudar a levar a boa semente, próximo agora vamos jogar o tópico 3 e logo depois do 3, não vai embora que eu vou fazer aquele resumão para a gente ver se está certinho o nosso esboço se o teu esboço está batendo com o meu aqui tá bom? deixa o like e dá o glória, crente eita glória a gente ri, mas a coisa é séria meu irmão, tópico de número 3 a conduta do escolhido o verdadeiro discípulo é aquele que cumprirá o seu propósito, ainda que se ache incapaz de fazê-lo é o que acontece lá com Moisés ele falou assim, eu não tenho capacidade preste atenção todo mundo que é escolhido por Deus se sente incapaz eu não tenho condições não vai dar para mim, eu não tenho se você ver alguém achando que vai fazer não, eu vou fazer, eu dou conta pastor, pode deixar comigo cuidado o primeiro sentimento que uma pessoa chamada por Deus, escolhida por Deus tem é incapacidade sou incapaz bom, ele será idôneo e responsável por tudo que está sob o seu cuidado por quê? porque ele se julga mesmo incapaz dependente e não medirá esforços para fazer a obra de Deus avançar 3.1 qual é a conduta do escolhido? 3.1 adorar a Deus antes de aparecer em público Davi já era conhecido por Deus no campo escondido atrás das malhadas lembra que eu falei na introdução que existe um processo de Deus que Deus antes mesmo dele reinado já tinha escolhido ele essa escolha não começou com o profeta Samuel ungindo mas lá atrás ele cuidando das ovelhas do seu pai a unção ela trouxe à tona um fato um ato ela oficializou uma chamada mas na verdade Deus já tinha escolhido ele lá atrás enquanto cuidava das ovelhas do seu pai tinha profunda comunhão com Deus o que pode ser visto nos salmos compostos como 63 e 23 e muitos mais mesmo antes de Jesus definir o que era ser adorador João 4.34 23.24 o verdadeiro adorador adorará o pai em espírito e em verdade os salmos de Davi mostram que ele já fazia isso no novo testamento o ato de adorar era expresso por ajoelhar-se ou prostrar-se em reverência e reconhecimento de que o adorador o adorado é superior assim de ótrefes não poderia ser considerado um adorador pois faltava ali humildade para isso suas atitudes eram egocêntricas então o primeiro passo para ser escolhido por Deus é adorar a Deus é entender que tudo o que você faz que você é é para adorar ao Senhor 3.2 as lutas e guerras de Deus então ser escolhido por Deus é adorar a Deus e lutar as lutas de Deus tem muita luta que nós entramos que não é luta de Deus é nossas próprias lutas vamos aprofundar vem comigo os irmãos mais velhos de Davi Eliabe Abinadab Samá lutavam as guerras de Saul do homem 1 Samuel 17 13 mas Deus queria um rei que lutasse as suas guerras era isso que Davi fazia tanto que em cada batalha ele consultava a Deus um discípulo de Cristo não faz as coisas segundo a sua vontade como fez Saul em diversos momentos Diótrefes também errou nisso agindo em causa própria e não nas de Deus assim foi repreendido por João tem muita guerra que você está lutando que não é guerra de Deus é tua guerra às vezes nós confundimos a guerra de Deus com a guerra nossa Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória nas tuas guerras oi? Deus vai te dar vitória na tua guerra oi? na tua guerra você está lutando a guerra sua ou a guerra de Deus será que isso que você quer fazer é a vontade de Deus ou é a sua vontade não eu vou fazer porque Deus quer que faça será? será que você está lutando uma luta sua para provar que você tem razão para provar que você está certo para provar que você é o melhor que você é o melhor líder que você é o mau pastor que você tem o maior número de membros eu vejo às vezes pastores discutindo dizendo assim é, eu tenho tantos membros olha o culto lá na minha igreja tantos se converteram aí o outro fala assim na minha igreja tantos foram batizados o outro fala assim na minha igreja e nós fogo cai e eu fico ofendendo as pessoas falando assim na minha igreja na minha igreja na minha igreja como se isso definisse o tamanho do líder deixa eu te falar uma coisa existem grandes pastores em pequenas igrejas e existem pequenos pastores em grandes igrejas existem pequenos líderes em grupos em grupos grandes fortes mas existem grandes líderes em grupos pequenos o tamanho do grupo não define o tamanho do seu chamado ministério você professor o tamanho da sua classe não define quem você é a sua capacidade pare com esse negócio de querer disputar ah eu quero ter maior classe eu quero ter Deus dá a cada um segundo a sua capacidade portanto muitas das vezes nós entramos numa guerra nossa a guerra do ego como o diótrefes não eu vou fazer vou manter vai ser assim mesmo vou lutar vou me matar nem que eu morra nem que eu mate mas vai ser isso porque você está lutando a sua própria guerra nós não fomos chamados para lutar a nossa guerra sempre que nós lutarmos a nossa guerra não vamos lutar sozinho pode ser que você vença pode ser que você perca Deus não tem nada a ver com as suas guerras mas se tem uma guerra que Deus vai lutar é a guerra espiritual é a guerra dele e essa guerra dele não é com arma não é com bomba não é com míssel a guerra dele é a guerra do amor da paz da salvação da cura da libertação da salvação de almas do reino dos céus quando Jesus diz bem-aventurado porque é chegado o reino dos céus é cura é transformação de alma eu não quero saber se tem muita gente eu quero saber se tem cinco pessoas mas que vão para o céu se está assinando as pessoas a amar Jesus então continua professor na sua classe pequena e com dificuldade não fica se sinta desmerecido desprestigiado abatido porque alguém aparentemente é maior porque o importante é você estar lutando não as suas guerras mas as guerras de Deus vamos lá vamos lá 3.3 obedecer a Deus Samuel obedeceu a Deus quando foi chamado para ir à casa de Jessé ou engirir o futuro rei de Israel ele teve medo porque ele lembra que é um processo escondido 1 Samuel 16.2 vou ler aqui rapidinho você sabe que esse é um processo escondido se Deus se Deus se acontecesse de Saul descobrir talvez até Samuel rodasse nesse negócio então ele ficou meio que temeroso disso porém disse Samuel como irei eu pois ouvindo Saul me matará então disse o Senhor toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize vim para sacrificar para ninguém descobrir o que ele estava indo fazer que ele ia ungir o novo rei aleluia porque senão ele corria perigo e também o rei novo rei correria perigo também e é interessante isso aqui não é tempo da gente entrar mas é interessante você notar que uma das formas dessa unção secreta sobre Davi aquele que Deus escolheu segundo seu coração foi fazer com que como que Davi fosse treinado pelo próprio Saul observe que ele é ungido por Deus depois ele mata o gigante Saul sem saber traz ele para dentro do palácio e começa então uma relação de Saul com Davi Davi um jovem de bom aspecto músico que tocava também para Saul ele traz para dentro do palácio naquele momento Deus estava preparando o novo sucessor uma das formas que Deus faz para poder nos treinar para poder isso eu falo muito no curso de liderança se Deus nos faz para nos treinar para nos provar justamente fazer com que nós sejamos treinados e justamente esse treino às vezes se dá na casa dos nossos adversários ele aprendeu com Saul antes de entrar na casa de Saul ele aprendeu como ser rei ele aprendeu os trâmites a modo modos operantes o que fazer o que não fazer o protocolo ele aprendeu antes com Saul e até aprendeu também o que não fazer e como não fazer daí o seu grande respeito pelo rei Saul que Deus havia permitido que ele estivesse ali naquele local então ele foi Saul quando foi foi com medo por causa desse processo mas confiou em Deus Saul deixou de confiar no Senhor e obedeceu por isso foi rejeitado 1 Samuel 15 já que a gente está aqui com aberto vamos ler 1 Samuel 15 vamos ver aqui rapidinho 1 Samuel 15 26 porém Samuel disse a Saul não tomarei contigo porquanto rejeitaste a palavra do Senhor já te rejeitou o Senhor para que não seja rei sobre Israel e o seu reino foi rasgado 1 Reis 15 28 isso aqui é simbólico essa passagem é muito forte 1 Reis 15 28 então Samuel lhe disse o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor que tu olha que palavra tudo isso porque Saul ele se tornou orgulhoso se tornou orgulhoso porque ele confiou em ser bonito ser bonito aqui que eu digo não necessariamente é questão da aparência mas ser bonito no sentido de que o rei era uma representação do reino então se entendia que assim se o rei era bonito ele deveria também o reino também era bonito uma pessoa desejável a aparência era muito importante e ele confiou nisso achou que ele era muito forte ele era muito poderoso e ele era o cara e ele deixou então de confiar em Deus a desobediência é qualidade indispensável desculpe a obediência é qualidade indispensável ao discípulo quando Davi desobedeceu a Deus segundo a Samuel 11 mesmo sendo o rei escolhido colheu o fruto deste pecado então a gente está vendo aqui estudando que que é importante a gente perceber como que a conduta do escolhido deve se basear sobretudo em adorar a Deus lutar as guerras de Deus e obedecer a Deus vamos aqui para a nossa aplicação vamos ver aí como é que vai ficar pega aí o seu caderno qual é o tema qual é o tema então principal que a gente estudou vamos ver aí qual é o tema principal abre lá na revista no título e a gente vai tirar o tema o verdadeiro discípulo o tema principal vamos ver qual é o tema de verdadeiro sujeição a quem a Jesus sujeição a Jesus sabe que eu faço hebraico né eu sei hebraico grego tudo língua morta eu falo então falo escrevo essa letra dá uma benção dá para entender dá para entender irmão está escrito aí ó tema sujeição a Deus texto texto de referência primeiro Samuel molezinha primeiro Samuel 16 é a chamada a unção secreta né aí ó que maravilha está ficando bonito o nosso quadro aí está meio que já cansadinho porque a gente tem que tomar uma hora aqui mas é para segurar você mesmo irmão para você ficar esperto na tua classe aí e o raio-x já o raio-x está muito grande né o raio-x está muito grande mas aí eu posso dizer assim chamada um são um são ok deixa eu ver o que é mais e honra eita ficou bonito o negócio chamada um são e honra aqui do lado de cá chamada um são e honra dá até uma pregação hein chamada chamada de Davi chamada nossa nós somos chamados chamados para quê? para se sujeitar a Jesus nós já aprendemos o que é sujeição então eu e você fomos chamados chamado não pelo homem mas chamado por Deus uma vez chamados nós fomos ungidos a unção separa a unção se deu pelo óleo aí pega o primeiro a Samuel capítulo 16 Davi a unção de Davi a unção secreta e assim também todos nós fomos ungidos fomos separados para quê? para honrar honrar a quem? honrar a quem? honrar a Deus aprendeu lá no tópico número 3, 2 honrar a Deus honrar a igreja e honrar ao nosso próximo olha que maravilha considerando cada um aí o primeiro aplicação então como é que é aplicação? o que a gente fala aqui? aplicação eu e você eu e você eu e você devemos nos sujeitarmos ao mestre aí ficou pequeno meu quadro meu quadro ficou pequeno eu e você devemos nos sujeitar ao mestre ai que maravilha ficou pequeno você podia continuar dizendo assim como 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 Gaio né e Demetrio se sujeitaram e Samuel também se sujeitou você pode elencar vários homens de Deus e mulheres de Deus que esse fim tiveram vitória porque se sujeitaram a Deus pode dizer ficou legal não ficou legal deixa o like se você não der like agora irmão esse dedo aí esse dedo vou orar por tua vida dedo dedo engessado né um homem de dedo mirrado que não dá um like aí tem 11 mil visualizações era pra ter 11 mil like né irmão sim ou não conclusão conclusão vamos lá Deus escolheu as coisas loucas e as que não são 1 Coríntios 27 e 29 pela ótica humana Saúl seria o rei melhor que Davi Samuel achou que até os irmãos Davi eram aparentemente melhores mas Deus escolheu alguém que ele abençoou para ser um seu rei ungido com santo óleo para liderar o povo semana que vem vamos ver o verdadeiro discípulo reconhece que a segurança vem de Deus muito bem eu vou ficando por aqui não se esquece se inscreva no nosso canal deixa o like dá o glória clique em todo no sininho pra não perder nenhuma atualização beijo grande abraço forte e apá vem Cristo eu vou ficando por aqui eu vou ficando por aqui Se inscreva no canal.